Bom dia! Uhul! Hoje é sexta! Domingo tem eleição, domingo tem votação! É muito legal, porque a gente vai saber o que vai acontecer na nossa cidade. A gente fica muito empolgado. Gente, olha só! Eu passei aqui nesse período todinho da propaganda eleitoral, que hoje não teve. Você está vendo aí que a gente vai entrar agora às 10h50. Não vai ter mais aquele intervalo de meio-dia hoje. A gente já tem as eleições no domingo. O boletim segunda edição volta normalmente na segunda-feira. Vai ao ar às 10h50, fica até às 11h. A gente entra às 11h. Então, e é um dia, é um momento que eu preciso falar com você, que está aí do outro lado. A gente ficou aí 45 dias, ouvindo as propostas dos prefeitos, naquele horáriozinho dos 10 minutos, aquele intervalo do programa e à noite também. Ficamos aí durante todo o horário rotativo das desmissoras, das transmissoras de televisão, vendo os vereadores, ouvindo as propostas, vendo, escolhendo quem é a pessoa mais ideal, que merece o seu voto, que merece o meu voto, merece o voto do Ivan, dos meninos de lá de dentro. Então, domingo é o grande dia. Domingo é o dia que a gente vai ver qual é o rumo da nossa política municipal. E aí eu fiquei aqui, o tempo que estou dizendo, para com essa história de que política é chata, política não é chata. Política, ela só é chata para quem não sabe o que fazer com ela, para quem não entende o que é política, para quem não entende quais são as responsabilidades do executivo e do legislativo. Então, a gente precisa entender, antes de mais nada. Tem um monte de portal, um monte de site, tem uma série de informações para você que está aí do outro lado, ficar por dentro do que está acontecendo na política municipal. Então, para com essa história, se informa, questiona, procura saber, pesquisa o histórico daquele candidato que merece o seu voto, para daí sim você tomar uma decisão. A gente só vai ver uma política melhor no nosso Brasil inteiro quando nós aprendermos a votar. Porque é um emprego que a gente dá para uma série de pessoas e que a gente pode tomar. Olha só que legal. Já parou para pensar nisso? A gente dá um cargo e depois a gente, ó, não está atendendo, mas a gente pega de voto. A gente demite. Nós, eleitores, somos empregadores dos políticos. Então, eles não estão trabalhando direito, não estão fazendo valer o nosso voto. O que a gente faz? Demite. Como é que demite? Vota em outra pessoa na eleição seguinte. Então, a gente precisa ter essa consciência. Domingo é o grande dia. Nós estamos preparando todo um esquema de informações para você que fica ligado aqui na TV em Tempo ficar por dentro do que está acontecendo. Por dentro das eleições dos nossos municípios do interior, por dentro das eleições da nossa região metropolitana, que são os municípios do interior, claro. A gente fala aqui da região metropolitana, que são os municípios que ficam aqui aos arredores da capital e, principalmente, falamos também das eleições aqui na capital. Muitos municípios vão receber pela primeira vez a votação biométrica. Ainda tem muito município, muita zona eleitoral, muita sessão que recebe a votação sem a biometria. E é importante a gente dizer isso. Sabia disso? Tem ainda. Então, a gente precisa aqui trazer as informações para você que está aí do outro lado saber o que está acontecendo e, principalmente, acompanhar o rumo da política. Acaba com essa história também de que política é tudo igual. Não, senhor. Se nós não somos iguais, nem irmão gêmeo é igual. Outro político não é tudo igual. Coisa nenhuma. Iguais somos nós, que votamos sempre nas pessoas que nos decepcionam porque nós não conhecemos. Um ótimo dia para você que está acompanhando o programa da comunidade. Já começa assim, gente. Já começa com os dois pés dentro. Já começa com os dois pés falando de política, porque eu gosto mesmo. Acho que a gente precisa se informar, precisa saber o que está acontecendo na cidade para depois reclamar. Reclamação vazia não funciona. E, claro, que a gente tem vídeo hoje de beijinho. Um grande beijinho. A gente vai conhecer duas meninas. Uma lá do Rio Piorini, a Carolina Almeida e a Kayla Mirella. As duas têm cinco anos. As duas são do Rio Piorini. As duas têm cinco anos. E deixar um recadinho para o programa da comunidade. Você que está aí do outro lado acompanhando com a gente, vamos ver aqui em primeira mão, que eu faço questão de assistir junto com você. Vamos lá. Kayla e a... Diz aí, diretor. Kayla e Carolina, agora na tela do programa. Roda para mim. Mais um beijo peixinho para vocês. Eu quero mandar um beijo para minha mãe. E eu quero muito conhecer tudo. E aí, titio? A Kayla. A Kayla está com o bracinho machucado, Ivan? Oh, meu Deus. A Kayla e a Carolina. A Carolina mandou um beijo assim, né? Márcia, um grande beijo para você. Falando aqui nos olhinhos do peixinho, olha. Márcia, um grande beijo para você. Um grande beijo, Carolina. Um grande beijo para a Kayla. A pessoa não está segurando muito a boca, porque o batom está escorregando, viu, minha gente? Mas o que importa é a intenção. Um grande beijo para todos vocês que acompanham o programa da comunidade. Que ela estava com o bracinho machucado? Machucado? Ah, vamos ver. Vamos melhorar, viu, Kayla? Vamos melhorar. Olha, tem beijo também lá para o Parque 10. O Josivaldo. Josivaldo está pedindo beijo, porque hoje é aniversário do Josivaldo. E ele está mandando o recado. Ele está pedindo beijo pelo WhatsApp. Ah, o Carlinhos também já pega a carona e também já está pedindo beijo para a irmã dele, que está fazendo aniversário, Daniele. Morre de medo de balançar essa câmera, né, Rui? Deixa de ser frouxo. Balança essa câmera com vontade. Balança aí, que eu quero ver. Tu morre de rir, né, Carlinhos? 3307-3951-3307-3952. São os nossos telefones para contato. A gente vai ficar aqui durante todo o programa da comunidade. Recebendo a sua ligação, recebendo a sua denúncia. Claro, ouvindo você, porque o programa é assim. É feito para você e com você. Hoje é sexta-feira. Hoje tem music. Qual é a 1, meu Deus? Essa aqui. Hoje tem music. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, manda seu recado também pelo nosso WhatsApp. 991537959. E a gente está aqui trazendo mais uma dupla. Rodrigo e Felipe. Acertei? Só na caixa. Hoje é sexta-feira, gente. Hoje tem agora, com muita música, mas também tem informação. É já, já, hein? A gente vai para o intervalo. Volta já, já. Só na caixa, meninos. Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amular. Curtir, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de mexer, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Cê é Rodrigo Felipe. Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amular. Eu curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de mexer, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação e não em uma prisão Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão